Olá pessoal no qual a boa de hoje nós iremos trazer as primeiras impressões e o unboxing do conjunto de panelas da Brinox linha Ceramic Life e UNIC ele é um conjunto que possui quatro peças sendo elas uma cassarola de 24 centímetros de diâmetro e 14 centímetros e meio de altura uma panela com tampa de 20 centímetros de diâmetro com 14 por 12 centímetros de altura uma panela com tampa de 18 de diâmetro e 11,8 de altura e uma frigideira de 24 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura todas as panelas elas possuem um fundo de indução ou seja é compatível com qualquer tipo de fogão seja ele a gás ou de indução ou também o elétrico o vidro cerâmico nas especificações desse conjunto nós temos que ele tem uma camada tripla sendo e possui um revestimento do Mineral Resist a camada tripla dele desse conjunto ela tem uma superfície antiaderente partículas de cerâmica e um prime de alta resistência e aqui atrás como eu já disse a vocês ele é compatível com fogões a gás vidro cerâmico elétrico e de indução é esse conjunto ele não vai na lavador louças e nem no microondas mas em compensação ele vai no forno por possuir como a gente vê nessa imagem aqui os puxadores metálicos seja esse daqui quanto o de cabo é a cor que a gente escolheu que estava no preço bom ela é essa cor meia meio cobre aqui eu trago um pouco sobre a preparação para o primeiro uso para quem quiser ler e em seguida vou mostrar como é que ela vem organizada dentro dessa caixa essa é a primeira impressão que temos ao abrir a caixa uma caixa de fácil abertura com um papelão resistente que diminui o risco de amassar as planelas vem um um manual explicando o primeiro uso vou passar quem quiser pode ir pausando e agora eu vou retirar os plásticos e mostrar como é que ela vem organizada logo mais eu retorno bem essa aqui é a organização da panela ela vem dentro de um saco e dentro do saco ela ainda vem com essas proteções tanto de lateral e para manter a tampa firme essa é a cor dela é bem bonita bem esse aqui ó são as panelas fora da embalagem cabos em inox com boa empolhadura todos irritados por dentro a cor dessa panela ela ela é a cor caramelo mas a parte interna ela escura então dificulta a questão de de escurecer o revestimento interno cerâmico mas de tripla camada e o fundo da panela ele é é é compatível com antiaderente ele é bem grosso a espessura dessa panela é de cinco milímetros mas lembrando que a corda é um pouco mais espessa mas é cinco milímetros na parte mais fina aquele é um detalhe a mais todas as panelas elas vêm com uma proteção dessa mais o papelão e a cobertura por cima garantindo com que elas não risquem durante o transporte então fazendo uma visão geral das panelas nós temos esse produto aqui normalmente os conjuntos vem com cinco panelas mas normalmente a gente vê que acaba que o pessoal acaba utilizando uma aqui nesse caso vem quatro panelas mas todas elas são no tamanho bom para se cozinhar a caçarola é um tamanho bem satisfatório tô mostrando para vocês aqui ó quatro mais quatro uns oito ou nove dedos na minha mão o cabo muito bem acabado né é bem um bom acabamento a frigideira material muito bom e ela não possui acredito pelo que entendi as outras não possuem essa tecnologia mineral resiste que vai dar uma garantia maior e resistência nela realmente é onde a gente faz usa mais um dia a dia com coisas mais abrasivas todas as panelas eu vou mostrar agora os detalhes a caçarola ela possui uma alça diferenciada muito boa na pega todas as tampas possuem esse acabamento válvula para escape de vapor e a tampa da caçarola encaixa na frigideira nossa ideia era comprar o conjunto da mônaco mas surgiu essa promoção e aqui decidimos comprar a brinox como vantagem sobre a mônaco tem a questão de ter uma espessura maior e esse modelo aqui se compatível com fogão de indução apesar que nós não temos fogão de indução e não temos previsão opção de ter mas se por acaso a gente é uma cozinha comer ou a gente comprar um sobre pia a gente já vai ter uma panela compatível para isso é isso pessoal eu vou fazer a cura se vocês tiverem interesse de como faz a essa cura esse de antiaderente deixe nos comentários que nós iremos postar como é que é feita a cura e depois de um tempo vou trazer minha avaliação ou melhor nossa avaliação sobre esse conjunto se o tamanho dele é adequado se tem uma boa qualidade mantém boa temperatura se o antiaderente realmente é muito bom que nós atualmente temos a experiência com o antiaderente mais recente da rochedo do frigideira inova que ele é muito bom já vai fazer um ano e continua em perfeitas condições então vamos ver se a brinox mantém o mesmo nível ou nos surpreenda é isso se vocês gostaram do vídeo se inscreva no canal compartilhem e comentem que qualquer dúvida que vocês tiverem a gente vai estar respondendo nos comentários um abraço e aí